Continuando a resposta do Mestre Jesus ao Doutor da Lei, ele falou sobre o primeiro mandamento. Ele continua assim, o segundo mandamento, são dois, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Quando ele fala, é semelhante ao primeiro, significa, é tão importante quanto. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro, é tão importante quanto. Qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Toda a lei e o profeta estão encerrados nesses dois mandamentos. Ou seja, Jesus sintetizou todas as leis de Deus nesses dois mandamentos. É como se falasse assim, para que serve a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento? É para dizer para você amar. E o resto? É para falar do amor. A essência é o amor. Para que serve aquelas passagens todas? Servem para falar de como você vai chegar a amar. Mas a ideia principal é o amor. Todo o restante é para dizer sobre isso. Por isso que ele deixa tão claro o tempo, toda a passagem dele, sobre a questão do amor. O que ele fala? Só o amor é capaz de cobrir a multidão de pecados. Então, não vai ser pelo processo só expiatório, sofrimento, meus pecados, eu vou ter que me punir, sofrer, sofrer, né? Não. O amor, se eu aprender a amar, eu sou capaz de cobrir com os meus gestos de amor a minha montoeira de pecados. Então, quando ele fala, só o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Só o amor é capaz de gerar na criatura, trazer à criatura o sentimento de equilíbrio e de felicidade. Quem tem o sentimento do amor, esse sentimento conduz o espírito a um determinado ponto, uma altura no sentido, atinge a um ponto no sentido espiritual que o mantém protegido. É uma couraça, nada mais o atinge. Ele passa a ter uma visão de amplitude, de serenidade. É aquela criatura que está em harmonia com a lei. Tem aquela criatura que nada contra a maré e tem a criatura que anda, que nada, em harmonia com a maré. Então, esse sentimento do amor eleva a criatura a esse ponto que nada o atinge.